Depois de dois anos sem poder acolher os peregrinos que visitam a Canção Nova em Cachoeira Paulista, a pousada Sérgio Abib reabriu suas portas. O prédio passou por uma grande restauração e conta agora com um ambiente mais moderno e bem estruturado. Fazia tempo que dessas janelas não se via esse movimento. A partir de dezembro nós reabrimos a pousada Sérgio Abib, depois de dois anos parado com a pandemia. Hoje nós temos a novidade, desde que abriu, a partir do Osana, temos o café da manhã, para depois ele estar na Canção Nova, bem alimentado, para depois alimentar a alma. E essas novidades foram aprovadas por elas e tantos outros hóspedes. Muito boa, muito maravilhosa, muito confortável, os funcionários muito receptivos. Eu já estive aqui algumas vezes, mas não na pousada. A gente veio para passear mesmo, passar o dia. E todas as vezes que eu vim, a gente foi muito bem recebida, maravilhoso, o pessoal aqui é bem legal. Hoje a pousada Sérgio Abib, ela acomoda mais de 250 pessoas aqui, dividido em suítes, suítes coletivas e os quartos compartilhados. Os quartos compartilhados também é uma experiência muito boa, porque o peregrino vem até aqui e ele tem uma experiência de estar com outros peregrinos. próximos também de Nossa Senhora, de Jesus e da Palavra de Deus. Afinal, aqui ninguém se sente sozinho. É um ambiente maravilhoso, onde as pessoas se sentem muito bem, muita oração, muita paz. E se a pessoa vem sozinha, aqui jamais você fica sozinha. Você sempre conhece pessoas de todos os lugares e é muito bom, muito bom mesmo. A pousada é uma homenagem ao pai do Monsenhor Jonas Abib. É a única dentro da Canção Nova, ampliou seu receptivo, está reformando e dando mais conforto aos peregrinos. Muitos são os testemunhos das pessoas que vêm até a Canção Nova em busca de uma restauração. E para quem se hospeda na pousada Sérgio Abib, essa restauração tem início logo cedo, ao abrir os olhos, abrir as cortinas e se deparar com as belezas e as bênçãos que Deus preparou para cada um. Reserve sua hospedagem com antecedência e venha viver esta experiência. A CIDADE NO BRASIL